Morte aos Mutantes A tradução do título ficou bem diferente do original. Em português, já indicam logo o preconceito que existe contra os mutantes, usando até mesmo a palavra morte. O episódio começa com um flashback do Dr. Connors, revelando que o DNA de Spider havia se alterado e que com o tempo ele deixaria de ser humano. Notem nos créditos que está escrito baseado numa história escrita por Steven Grant. Quase um ano antes desse episódio, foi lançado um quadrinho com o nome Mutant Agenda, que serviu de base para esse episódio. O nome de Michael Addams também aparece nos créditos. Ele trabalhou em alguns episódios do desenho dos X-Men. O Aranha chega a uma mansão, dizendo que uma pessoa experta em mutações genéticas pode ajudá-lo. Porém, ele acaba sendo atacado. Que legal, Aranha. Use a porta da frente da próxima vez. Ora, ora, quem diria. Coloquei papel pega-mosca e peguei uma aranha. Faça um movimento errado e você já era. Ao invés de falar que Spider já era, Wolverine fala que fará xis-kebab com ele na versão original. Esse é um prato do Oriente Médio similar ao nosso espetinho, onde tem carne cortada em cubos e alguns vegetais. Difícil não reconhecer esse grupo, mas esses são os X-Men, o grupo de mutantes criado por Charles Xavier. Essa equipe é exatamente a mesma do desenho que passava nos anos 90, tanto que a música de abertura dele toca ao fundo. Esse é um dos motivos pelo qual colocam o desenho dos X-Men e o desenho do Homem-Aranha no mesmo universo, que foi batizado de Terra 92131. Algo que foi retirado da dublagem brasileira foi Jubileu falando legal ao ouvir o aracnídeo. As vozes dos mutantes não são as mesmas do outro desenho. Isso aconteceu porque o desenho dos X-Men foi dublado na Herbert Richards, que ficava no Rio de Janeiro, enquanto o Homem-Aranha foi dublado na Alamo, que ficava em São Paulo. Acredito que as empresas nem cogitaram usar os mesmos dubladores, já que seria muito gasto e burocracia para uma dublagem simples de desenho. No idioma original, os dubladores dos mutantes eram exatamente os mesmos nos dois desenhos, apesar dos estúdios onde eram feitas as dublagens serem em países diferentes. Os produtores achavam que valeria muito a pena ter as mesmas vozes nos dois desenhos, mesmo com os altos custos de produção. Algo que dá pra perceber é que o visual dos personagens fica um pouco diferente de um desenho pro outro. Ciclope, por exemplo, está bem parecido, mas não tem aquela cueca amarela por cima da roupa. Vamos falar dos outros personagens durante o vídeo. Os estúdios de animação dos dois desenhos eram diferentes, o que poderia explicar essa mudança no visual. Também é possível que tenha sido uma escolha criativa das produtoras, que tentaram deixar o visual dos mutantes mais harmonioso com o do desenho. Um detalhe é que essa imagem da equipe reunida fica um pouco diferente quando mostrada pela segunda vez. Interessante notar que os X-Men conhecem o Homem-Aranha, mas o herói parece nunca ter visto os mutantes. Esse diálogo e vários outros foram alterados na versão do Disney Plus para padronizar o nome dos personagens, deixando exatamente como eram chamados no outro desenho. A aparência de vampira foi bem alterada. Ela tem a faixa, o batom e o casaco de cores diferentes, além de não ter o detalhe preto na gola da camisa. O aracnídeo consegue se soltar e tenta fugir dos mutantes. Em inglês, ele diz que foi uma área campestre-pacífica, mas acabou no Pentágono. Nos quadrinhos, é revelado que a escola foi criada numa região mais afastada da cidade. Devido à estrutura da base subterrânea, ele compara o local com o Pentágono, a sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Notem que a rajada ótica de Ciclope ficou rosa, sendo que era vermelha no desenho dos X-Men. Spider consegue desviar das defesas do local, e decide entrar em uma porta. Adaptaram a fala novamente, assim como haviam feito no anterior. Em inglês, ele fala sobre o Pentágono, mas em português, só dizem que é um novo lugar. Algo que também pode ser notado é a diferença da base nos dois desenhos. Simplificaram bastante sua aparência, provavelmente para economizar nos custos do episódio. Legal que o Aranha faz a mesma coisa que Jubileu, e acaba entrando no lugar mais perigoso da base. Ele está na sala perigosa. Más notícias, eu estava treinando, e deixei ligado. Sala perigosa. Eu já achava engraçado quando chamavam tudo de sala de guerra no outro desenho. É meio ginásio e meio curso de sobrevivência. Carinhosamente chamado de... Sala de Guerra. O jeito que seria mais certo de falar era a sala de perigo. A aparência de Gambit está bem diferente. Principalmente seus olhos, que não estão pretos. E sua máscara, que está de cor azul. Seu casaco está de uma cor mais clara, e o cabelo está menos avermelhado. Alterações muito parecidas com a da Vampira. A fala ficou um pouco diferente do original. Em inglês, ele só disse que vai se atrasar um pouco para chegar em casa. A música que toca ao fundo parece ser a mesma de quando as sentinelas aparecem no desenho dos X-Men, só que um pouco mais acelerada. Falando em sentinelas, elas estão com cores diferentes, tendo tonalidades mais claras. A cor da rajada que atiram também ficou rosa, assim como a do Ciclope. No original, o Spider faz um trocadilho com a expressão Heads Up, que tem o sentido de ficar atento, enquanto joga a teia na cabeça das sentinelas. Essa é uma das zoeiras mais legais do Aranha nesse episódio. Uma diferença é que no original, Tempestade fala o poder do raio, e não o raio poderoso. E também tem outra diferença na fala do Aranha, que diz poder dos lançadores de teia. Outra coisa a se notar é a música. Enquanto Tempestade usa seus poderes, toca esse mesmo som. O visual de Tempestade tem menos diferenças. Ela aparece com luvas brancas, sua capa é mais escura na parte de dentro, e os detalhes dourados nos pulsos, no pescoço e na capa foram retirados. Até mesmo o raio dela mudou de cor. Aqui ele é azul, mas no outro desenho, era amarelo. No original, parte da fala de Gambit é dita em francês. Mon frère pode ser traduzido como irmão ou amigo próximo. Interessante que no outro desenho, era mais comum ouvi-lo falando Mon Ami, que tem um sentido parecido. E essas cartas de baralho com o verso branco? É tão incomum que chega a ser estranho. Dá pra notar uma boa diferença na roupa de Jean. Enquanto nos X-Men seu uniforme parece até um maior preto com detalhes azuis, aqui vemos os braços e pernas de cor amarela, assim como eram nos quadrinhos. Essa cor amarela chegou a aparecer no desenho dos X-Men na última temporada. O detalhe são suas luvas amarelas, que só aparecem no desenho do Homem-Aranha. Quando a simulação é pausada, as sentinelas simplesmente somem, fazendo com que Spider caia no chão. Algo que me deixa confuso nessa cena é o fato da sentinela ser completamente virtual, sendo que Spider interagiu fisicamente com ela, e teve seu sensor aranha ativado. Nos quadrinhos, é revelado que a sala de perigo tem uma mistura de realidade virtual e robôs verdadeiros nas suas simulações. Mas é que parece que todos os perigos ficaram virtuais? A pessoa que Spider queria encontrar finalmente aparece, Charles Xavier, o líder dos X-Men. O Arakenido explica sobre sua mutação, e pergunta se pode ser curado. Xavier então explica que seu trabalho é ajudar os mutantes a aceitar sua condição, algo que deixa o aranha irritado, e causa a primeira briga com Wolverine. Essa cena de Xavier e Gambit tem alguns erros. A cadeira de Xavier aparece completamente marrom no encosto das costas, mas era pra ser amarela na parte de trás. O outro é a máscara de Gambit, que não está tampando o pescoço como nas cenas anteriores. O visual de Xavier também muda um pouco. Sua roupa tem um tom mais claro de verde, e sua gravata agora é lisa e laranja, sendo que no outro desenho, é listrado em preto e azul. O lenço no bolso segue as respectivas cores de gravatas. E se eu me transformar numa criatura perigosa e você tiver que me parar, hein? É sempre assim. Eu posso salvar o mundo dez vezes em seguida, mas quando sou eu que preciso de ajuda, estou sempre sozinho. Obrigado. Por nada. Tem um pequeno erro de continuidade nessa cena. Quando Spider vai para a janela, as paredes da base subterrânea aparecem no background, sendo que todos estavam no escritório. Esqueça esse cara, ele é muito independente. Eu não concordo com você, lobão. Acho que ele me lembra vagamente você quando veio nos procurar. Lobão. A versão do Disney Plus consertou essa fala e alteraram seu nome para Wolverine. Esqueça esse cara, ele é muito independente. Eu não concordo com você, Wolverine. Ele lembra vagamente você quando veio nos procurar. Jubileu tem algumas diferenças no visual. Os detalhes pretos na sua camisa foram retirados. Os brincos ficaram amarelos e, assim como o vampira, seu batom deixa de ser vermelho. Por algum motivo, deixaram seus olhos quase azuis, sendo que nos quadrinhos e no outro desenho, eles eram castanhos. E como era de se esperar, Wolverine é o que menos mudou. A diferença está somente no tom mais claro e mais vivo de sua roupa. Ao invés de Bela Fuga, Wolverine usa a expressão Good Riddance, que teria o sentido de Já Vai Tarde. Eu fiquei impressionado com a velocidade do Fera. Como é que ele conseguiu chegar tão perto do Aranha, mesmo tendo saído do quarto muito tempo depois dele? Fera fala Nenhum Homem é uma Ilha, ao citar o poema Meditação 17 de John Donne. Por um acaso, ou não, um episódio dos X-Men tem o nome Nenhum Mutante é uma Ilha, aquele que foi lançado totalmente fora da cronologia. O nosso mutante fascinante teve uma mudança no seu rosto, sendo fácil notar as sobrancelhas azuis e o nariz mais largo. Além disso, suas unhas ficaram verdes. Essa empresa Brand existe nos quadrinhos, aparecendo pela primeira vez em Amazing Adventures Vol. 2, edição 11. Esse é o quadrinho que mostra como o Fera se transformou no mutante peludo. Para quem não sabe, ele já teve uma aparência mais humanizada antes. Outra curiosidade é que a coloração azul do mutante ocorreu por um erro, já que a ideia era que seu pelo seria inicialmente cinza e depois ficaria preto, sendo o azul somente efeito de luz. Nessa cena, conseguimos ver diferença de cor no local onde as garras de Wolverine saem. Deixe disso, animal. Ele não é como você. O que o faz pensar que me conhece tão bem, Azul? Animal. Fica parecendo até um xingamento. A versão do Disney Plus também ajeitou esse nome. Deixe disso, Fera. Ele não é como você. O que o faz pensar que me conhece tão bem, Azul? A tradução mudou o sentido da fala na cena. Em inglês, Wolverine fala algo como Você não é de fazer isso, comentando sobre a vontade de Fera de ajudar o Aranha. Sou eu, Landon. Espero que tenha feito tudo direitinho. Eu não gostaria de ter que torturar você para o Rei do Cris. Não faça isso, por favor. Eu não tenho escolha. Eu não posso deixar que ele fique com a minha tecnologia. Esse personagem, Ebert Landon, aparece somente em uma história em quadrinhos. Exatamente aquela que serve de base para esse episódio. Agora se manda. Eu quero ficar sozinho com essas queridas verdinhas. Queridas verdinhas ficou legal. Em inglês, ele fala que quer ter um momento com seus presidentes favoritos. Nos Estados Unidos, cada nota de dólar tem a imagem de alguém importante na história americana, sendo muitos deles presidentes. E já mudaram o dublador do Duende Macabro. Pelo menos sua voz ficou parecida com a do episódio anterior. Você livre? Nada comigo tem liberdade. A maleta, na verdade, tinha uma bomba, com o intuito de silenciar o Duende, mas o vilão consegue escapar da armadilha. Eu só achei exagerada a explosão nessa cena. Parece quase uma explosão nuclear, ou o sol aparecendo no horizonte. Achei engraçada essa intimidade dele com o rei do crime. Chamou-lhe só de rei? Fisk pressiona Landon a entregar resultados rápidos, o que deixa o pesquisador irritado. O vilão revela que quer usar a pesquisa para conseguir soldados geneticamente modificados. Não confio nele. Você não confia em ninguém. E geralmente estou certo. Engraçado que essa conversa é uma referência ao episódio do Duende Macabro, onde Smythe fala que não confiava no vilão, e no fim, estava certo sobre ele. E mudaram mais uma vez o dublador de Smythe. O estranho é que até pouco tempo atrás, essa voz era do Morbius. Você cavou uma sepultura muito profunda dessa vez. Até logo, Parker. Landon volta ao prédio das empresas Brand e encontra com sua secretária Genevieve, uma personagem que existe somente no desenho. Para tranquilizar o seu acionista, Landon diz que divulgará somente suas pesquisas preliminares, já que seu projeto principal ainda não está pronto. Notem que o aerofólio do carro aparece preto, mas na cena anterior, ele está prateado. Outro detalhe é a pasta na mão de Genevieve, que simplesmente some de uma cena para a outra. Um tostão pelo seu pensamento é algo bem difícil de se ouvir no Brasil. A expressão Penny for your fault é usada para perguntar o que a pessoa está pensando. A dublagem brasileira colocou Ex-Humanos numa tentativa de adaptar Ex-People. Depois, o aranha ainda fala um trocadilho em inglês, usando a palavra EXCUSE ME, aproveitando o som de X da palavra. O cara vai atrás de Spider, e vemos que reciclaram a cena dele segurando um dos galhos da árvore. O mutante então comenta que as pesquisas que Landon está conduzindo talvez possam reverter a mutação de Spider, e que as descobertas dos cientistas serão apresentadas no centro de convenções. Notem que esse personagem se chama Lewald. Essa é uma referência a Eric Lewald, o principal roteirista do desenho dos X-Men. Outro detalhe a se notar, é que por muito tempo, as pessoas não sabiam que Xavier era um mutante. Acreditavam que ele era só uma pessoa que gostava de mutantes. TREMENDO MUTANTE Em inglês, ele usa uma expressão que enfatiza algo que foi aprovado ou que melhorou. No caso, ele quis dizer que Fera com certeza era um mutante. Lembrando que Fera é um dos mutantes mais conhecidos. Além de ter essa aparência chamativa, ele teve um julgamento que foi amplamente divulgado na TV, no qual acabou sendo liberado da cadeia pelo próprio presidente. Encaixaram mal esse close no rosto do Fera. Dá até pra ver que sua boca mexe sem que ele esteja falando nada. Isso acontece até no original em inglês. Provavelmente, só queriam mostrar a reação dele ao ver o aranha incomodado. Um detalhe é que as unhas de Fera ficaram azuis nessa cena, e não verdes como antes. Os soldados decidem atacar agora que Fera está sozinho. O mutante tenta fugir, mas acaba sendo derrubado. Engraçado que os tiros pegam em alguns galhos, sem nem deixar marca. Mas o galho que Fera pisa acaba quebrando. E esse jeito bizarro que ele cai, dando um mortal pra trás? O grupo atira então um tipo de laser que se materializa e vira corda. Mas ao ver que não é o suficiente, atira um tipo de arma sônica que deixa a Fera desacordado. Dá pra notar que tentaram amenizar bastante a violência nessa cena. Ele está atordoado. Agora joguem a rede. Na dublagem brasileira, a boca de Fera mexe, mas não tem nenhum som. Na americana, conseguimos ouvi-lo resmungando de dor. Por que eu fico me torturando imaginando que poderíamos ficar juntos? Por que iria querer ficar com um mutante como eu? O aracanídeo pensa ser melhor ficar longe dela e da sua tia May, para poupá-las do sofrimento. Mas ao ver o retrato do tio Ben, ele se lembra do passado. Eu não posso fazer isso, tio Ben. Você sabe como eu sou azarado. Garoto, a sorte e o azar não passam da quantidade certa ou errada. Que oportunidade que a gente tem na vida. A fala é um pouco diferente em inglês. Tio Ben não fala somente da quantidade de oportunidade. Ele fala da mistura de oportunidade, preparo e confiança. E termina dizendo que para Peter, só falta confiança. As palavras inspiradoras do seu tio, fazem com que a aranha não desista de encontrar uma saída para sua mutação. Cyclops e os motores estão funcionando bem agora. Podemos voltar? Agora vamos, Jubilee. Só mais uma vez. Blackbird, responda. Blackbird falando. Algum de vocês viu o animal esta manhã? Sua cama não foi nem desarrumada. Mais uma vez, a versão do Disney Plus adaptou as falas para ficar igual ao desenho dos X-Men. Os motores estão funcionando bem agora. Podemos voltar? Ora, vamos, Jubilee. Só mais uma vez. Blackbird, responda. Blackbird falando. Algum de vocês viu o Fera esta manhã? A cama dele não foi nem desarrumada. Algo que achei interessante é que decidiram não mudar o nome da nave Blackbird para Pássaro Negro. O símbolo na camisa da Jubilee resolve aparecer em uma das cenas. Wolverine fica preocupado com o Fera e vai atrás dele. O animal é o Homem-Aranha. Hum, e um banheiro de caras que nunca cheirei antes? Uma droga de armadilha? Aquele sacana vai me pagar? Bem caro. Fica parecendo que ele diz O animal é o Homem-Aranha. Novamente, teve a alteração no Disney Plus para ajeitar o nome de Fera. E ainda aproveitaram para trocar a palavra sacana por pilantra. O Fera, o Homem-Aranha. E mais um punhado de caras que eu nunca cheirei antes. Uma droga de armadilha. Aquele pilantra vai me pagar? E bem caro. Então, vemos que Peter decidiu assistir a palestra que Fera havia comentado. Poxa, Cecily. Aparece uma vez durante o desenho todo e ainda manda mal assim? Interessante que criaram a palavra mutantista para falar de quem apoia os mutantes. Em inglês, eles falam algo como adoradores de mutantes. A palestra de Landon começa com a explicação sobre o DNA e as alterações que causam mutação. Devido à complexidade e ao tamanho minúsculo dessas espirais, os cientistas haviam sido incapazes de manipular o DNA até o momento. Uma pequena diferença nessa fala é que, em inglês, Landon fala que não conseguia manipular especificamente o DNA mutante. A fala em português fica um pouco estranha, já que pouco tempo depois desse episódio ser exibido, cientistas conseguiram até clonar uma ovelha? Colocaram duas cenas de close em Peter. O ângulo da cena muda um pouco, já que a mulher de óculos altera a posição em relação a Peter. O relógio no pulso dele também parece mais detalhado na primeira cena. As pessoas nos arredores são um pouco diferentes. Aqui, as duas pessoas à esquerda dele tinham a pele mais clara, e o cara à sua direita vestia um terno vermelho. Já nas cenas do close, eles mudam. E ainda tem outras falhas nessas cenas. Notamos que Peter está perdendo cabelo, e que a mulher de óculos queria falar alguma coisa, mas não deixaram. Estamos alcançando uma das maiores desculpas. Justo agora que estava começando a ficar interessante. Quando o sensor aranha se ativa, a cabeça da mulher, que parte da cadeira em frente a Peter, dá uma bugada e demoram a sumir. Ele fala que a palestra estava ficando interessante logo depois de apoiar a cabeça e fechar os olhos. Isso pra mim é sinal de que ele iria dormir. Duende Macabro aparece para resolver seus problemas contra Landon. Uma coisa que notei é que ele atira laser pelas mãos, algo que ele não fez no outro episódio. Essas luvas existem nos quadrinhos, sendo adaptadas da roupa do Duende Verde, assim como todo o arsenal do Duende Macabro. Que espécie de idiota você pensa que eu sou, ah? Eu nunca o chamaria de idiota. Isso seria uma ofensa a todos os idiotas do mundo. O aranha não perde a oportunidade para uma zoeira. Algo que eu notei foi que a roupa dos personagens fica clareando e escurecendo conforme as cenas vão passando. Aranha Aérea, o melhor jeito de voar. Em inglês, ele faz uma referência à propaganda da Western Airlines, que dizia o único jeito de voar. Western Airlines, the only way to fly. Eu vou abrir um buraco para a chuva com duas ou três granadas. Buraco para a chuva. No original, o Duende fala que vai adiar o seu 2x1, que seria pegar o aranha e Landon no único ataque. Engraçado é que ele fala duas ou três granadas, mas quatro explodem. Nessa cena, o Duende aparece sem detalhes pretos no fundo do capuz e nem nos olhos. Spider tenta sustentar o teto com suas teias. A animação estava boa, até a última cena, onde a teia do aranha parece mais consertar as rachaduras do que só reforçá-las. Precisamos ajudá-lo! Ele abiscou a vida para salvar você! Não há nada que possamos fazer! Está desmoronando! Eu falhei! Hã? Spider se pergunta o que aconteceu, mas sai correndo atrás de Landon para protegê-lo do Duende Macabro. O que significa isto? Não adivinha? Não se lembra de quando trabalhamos juntos todos aqueles anos, Dr. Hank McCoy? Lembra-se como estava ansioso para descobrir uma cura para o avanço da sua mutação? Tão ansioso que arriscou sua autodestruição no processo? Assim como nos quadrinhos, os dois haviam trabalhado juntos no passado para descobrir uma forma de reverter a mutação. Com o tempo, Fer aceita sua condição mutante, enquanto Landon seguiu a pesquisa para encontrar uma forma de destruir todos os mutantes. Isso é genocídio! Não pode estar falando sério! Não mesmo? Este produto químico foi desenvolvido por mim para diminuir a energia psicoelétrica do DNA mutante até transformá-la em nada! Uma pequena reciclada no rosto de fera, só que ao contrário. Landon se prepara para testar sua fórmula no mutante. Quando a cela freia, o background dá uma mudada. E depois, usam a cena reciclada novamente. A lixeira Chumps reaparece. Por um acaso, ou não, ela já havia aparecido no episódio do próprio Duende Macabro. Interessante como essa cena da teia derrubando o Duende é bem parecida com a do filme Homem-Aranha 3, que foi lançado anos depois. Por que é que quer destruir Landon? Seu palhaço! Eu não quero machucá-lo! Ele é meu banco ambulante! Ele está me pagando para que fique de boca fechada! Eu conheço o seu segredinho sujo! Ele então revela o plano de Landon de exterminar mutantes. Como o rei do crime tinha outros planos em mente para a pesquisa mutante, o Duende ganharia muito dinheiro, ameaçando contar o verdadeiro intuito do pesquisador. Eu não acredito em você! Talvez se eu olhar fundo nos seus olhos... O que você fez com um animal? Não sei do que você está falando! Em inglês, ele usa a expressão Baby Blues enquanto mexe na máscara do Duende. O sentido aqui é querer olhar diretamente nos olhos do vilão. Azul Bebê foi uma zoeira com os olhos vermelhos e assustadores da máscara dele. Essa cena ficou estranha, já que o Homem-Aranha olha para trás do nada. Na versão do Disney+, adaptaram como no original em inglês, onde Wolverine chama Spider pelo nome. Além disso, ajeitaram novamente o nome do Fera. Homem-Aranha! O que você fez com o Fera? Não sei do que você está falando! Wolverine desconfia do aracnídeo, já que Fera havia falado para ele sobre aquele lugar. Ele então começa uma luta com a aranha e o Duende decide se aproveitar da situação para tentar acabar com os dois ao mesmo tempo. Antes que algo aconteça, o episódio termina. E pelo jeito nem o pessoal da produção gostou da Cecily, aquela mulher que mostra preconceito pelos mutantes. Seu nome não aparece nem nos créditos. Bom, como eu já comentei, o episódio é baseado na história em quadrinhos Milton e Gender, que contava com a dupla Fera e Homem-Aranha enfrentando Landon e o Duende Macabro. Uma diferença é a equipe dos X-Men, que nos quadrinhos é composta por Fera, Arcanjo, Gambit, Bispo e Vampira. Alguns dos X-Men que aparecem no episódio são mostrados somente como estátuas no quadrinho. Wolverine, que não participa da história em quadrinhos, é quase uma figura central no episódio, tendo vários comentários sobre sua personalidade. Todos temos nossas próprias dores. Você, Logan, mais do que ninguém deveria saber disso. No quadrinho, Fera leu uma notícia no jornal que dizia que as indústrias Brand haviam descoberto o segredo da mutação. Isso acaba deixando o mutante desconfiado. Ele então vai assistir a palestra de Landon para ver do que se trata. Por um acaso, Peter também está lá, fazendo uma pesquisa sobre o assunto. Então, o Duende Macabro chega ao local e fala que ele sabe o segredo da pesquisa de Landon. O desenho adapta essa parte praticamente igual, com o Duende Macabro atacando e destruindo o teto. A diferença é que a estrutura cai em cima de Peter, que é salvo dos escombros pelo Fera. Assim como no desenho, Fera é capturado e colocado em uma jaula elétrica. Quando a oportunidade aparece, Landon tenta assassinar o Duende, mas é impedido pelo Homem-Aranha, que acaba tomando um tiro de uma arma paralisante. Algo interessante é que nos quadrinhos, Landon não acredita que Fera é Hank McCoy. Ele considera que o mutante destruiu seu companheiro de pesquisa. No desenho, já vemos ele chamando Fera pelo seu nome humano normalmente. A luta final entre Spider e Wolverine pode ser uma referência ao quadrinho Spider-Man vs Wolverine, lançado em 1986. Nesse quadrinho, também vemos a morte de Ned Leeds, pessoa que já usou a roupa do Duende Macabro. Bom, isso é tudo para esse vídeo. Muito obrigado aos nossos doadores e a todos vocês que acompanham nossos vídeos. Em breve, lançaremos a parte 2 do episódio com os X-Men, então fiquem de olho. Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!